Música Olá geração no ar! As conquistas e os dilemas de uma adolescente de 16 anos que vive em BH, que sonha em estudar cinema e que curte DVDs e sorvete com os amigos. A história de Fanny foi criada pela mineira e bela horizontina Paula Pimenta. Ela é autora da série Fazendo o Meu Filme, que já vendeu mais de 50 mil exemplares em todo o Brasil. O nosso bate-papo é com a Paula. Seja bem-vinda, Paula Geração. Obrigada. Paula, hoje o nosso programa é especial. Recebe os estudantes que foram premiados no último concurso de redação da Assembleia. Vamos falar rapidinho das cidades aqui de toda Minas Gerais. Vamos lá. Bacana, gente. Aqui um pouquinho vocês vão falar um pouquinho da experiência sua também, escrevendo sobre os ciclos, 300 anos do ciclo do ouro e a relação com a cidade de Minas Gerais. Antes de começarmos o bate-papo, vamos saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre a Paula Pimenta. Ô, Paula, a gente empolgou tanto com a história da Fanny, que nós lemos o livro, a produção, todo mundo, que a gente escolheu a trilha do programa. Hoje todo dia, cada um escolheu uma música e marcou a adolescência. Ai, que legal. Essa aí, por exemplo, de quem? Angélica, diretora? Ai, essa quem escolheu foi a Angélica mesmo. Ela falou que é minha também, porque eu também falei que adorava a Nirvana, a minha adolescência. A Nirvana é muito bom. E como é que você pensou no universo da Fanny? Porque a Fanny é tudo que um adolescente tem um pouquinho, né? Bom, eu acho que a adolescência não muda de geração para geração. Eu escrevi baseado na minha própria adolescência. Os adolescentes de hoje se identificam e os pais que leem também se identificam, né? Então, eu acho assim, que o que muda são exatamente as músicas, a moda, mas os sentimentos, eu falo que a adolescência é a fase mais intensa da vida da gente. Os sentimentos, né? São assim, ou você ama, ou você odeia, as paixões, né? Então, eu acho que assim, é uma coisa universal, assim. E não importa o país que você está, a época que você está, todo mundo passa pela adolescência e tem que passar e sente isso tudo. É engraçado, assim, que tem todos os elementos da adolescência. Aquela briguinha, aquela intriguinha que tem com os pais, né? Ai, meu Deus, meu pai, meu pai me buscando a porta da escola, aquelas coisas. Aquela coisa dos amigos, né? Eu amo um amigo, melhor amigo, melhor amigo, primeiro namorado, a paixão pelo professor. Então, assim, você vai ficando encantado. Você fez alguma pesquisa? Porque você disse que escreve desde nova, não é isso? Isso, desde criança, né? Eu sempre tive aptidão pela escrita mesmo. Português sempre foi a minha matéria preferida na época do colégio. E, na verdade, eu não fiz pesquisa, não. Eu meio que, a pesquisa que eu fiz foi nas minhas agendas de adolescência mesmo. Eu inspirei o primeiro livro, muita coisa, no que eu vivi. Eu fiz intercâmbio, como ela. Eu gostei de um professor, eu gostei do meu melhor amigo. Então, são coisas assim, eu tirei detalhes da minha própria vida para compor a história dela. Mas, aos poucos, foi deixando de ser a minha vida e foi virando a vida da Fanny mesmo. E você, gente? Eu gosto do professor, tenho uma paixonite pelo amigo. Como é que é essa coisa da adolescência? Vocês sentem isso também, assim, essa vontade de sair com os amigos, de tomar sorvete, de ir ao cinema? Contem para a gente. Todos nós, eu acredito. E vocês, como a Paula está contando que desde nova gosta de escrever, tem uma história que você escreveu um livro com sete anos? É, lógico que eu acho que até antes. Eu aprendi a escrever e saí fazendo poema para a família inteira, assim. Pegava, minha avó dava sempre com uma bolsa, eu coloquei minha avó com a bolsa, não sei o que, alguma coisa assim. E minha avó gostou tanto que ela recolheu todos os poemas e, né, eu fiz um livrinho com eles e vendi para ela. Ela tem até hoje esse livro guardado. E vocês também, como é que é a relação sua com a literatura, com a escrita, vocês que foram premiados pelo concurso? Conta aí, vamos lá. Quem está mais com o microfone, vai lá. Você que é de Berlândia? Sim, Berlândia. Tenho muito orgulho de ser de Berlândia. E eu, inclusive, me identifiquei muito com a Paula, que eu li a biografia dela. Ela fez publicidade, que eu quero fazer publicidade também. As músicas, eu me identifiquei muito com ela em si. No princípio, eu não me identifiquei muito com o livro. Eu não me identifiquei com a personagem, assim. Mas aí, depois, no decorrer, assim, eu falei, tem a ver com todos nós. O que ela sente, todos nós já sentimos, vamos sentir um dia. Bacana, né, Paula? Agora, eu acho interessante, no livro, tem uma coisa. Tem a coisa da paixão pelo cinema. E você usa isso também como fio condutor da história. Tanto o cinema quanto a música, né? Eu falo que nada que tem no meu livro, eu não gosto. Eu sou apaixonada por música, sou apaixonada por literatura, sou apaixonada por cinema. Então, assim, foi como se eu estivesse mesclando todas as minhas paixões em um lugar só, assim. Então, eu criei essa história mesmo, a menina apaixonada por cinema, né? E cada capítulo, eu coloquei um dos filmes preferidos dela como uma epígrafe, iniciando o capítulo mesmo, tendo relação com o capítulo. Eu acho que isso enriqueceu bastante a trama. E a trilha sonora? A trilha sonora, eu também tirei muita coisa, assim, da minha própria adolescência. Especialmente no livro 1, as músicas são mais antiguinhas, assim. Eu tirei bem da minha época, assim. Como eu falei, eu gostei de um amigo meu na época da adolescência, ele tinha mania de gravar música. Então, muitas músicas eu tirei das fitas, que ainda era fita cassete, da época que ele gravava pra mim, assim. E você é música? Sim. Ele faz música, compõe? Como é que é isso, assim, a escritora e também apaixonada por música? É, atualmente eu tive meio que deixar tudo um pouquinho de lado, assim, pra poder me dedicar à escrita mesmo, que tá me... Eu tô tendo que me dedicar mesmo, assim. Tô viajando demais pra divulgar os livros e escrevendo os novos livros, né? Eu vou fazer o meu filme 4, vai ser lançado agora no ano que vem. Eu acabei de lançar o livro novo, que é o Minha Vida Fora de Série. Esse é o novo, né? É. Primeira temporada. É. Ficou linda a capa. E eu acho interessante que no blog, né, do Fazendo Meu Filme, né, tem vários pedidos dos meninos de outros estados chamando você pra uma noite de autógrafos, né? Exatamente, é porque eu viajo demais pra fazer lançamentos em várias cidades. Então, acho que eu não posso ir, porque é muito, né? Então, não dá pra ir pelo Brasil inteiro. Aí o pessoal, nossa, mas não vai ter aqui, tem um certo ciúminho, assim. E é bom demais, assim, uma escritora daqui de Minas. Eu não sei, vocês que leram, assim, vocês acharam bacana o seu cenário aqui de Belo Horizonte, de Minas, mais próximo da gente, assim? Eu gostei demais disso, porque a gente tem tantas referências, né, de fora só, né? É, é uma coisa que eu acho muito legal, assim, eu cresci lendo livros, por exemplo, do João Carlos Marinho, Gênio do Crime, Coleção Vagalume, que eram livros passados em São Paulo, no Rio. Então, o que eu tô achando muito legal é que às vezes as meninas me escrevem, Ah, eu vou passar séries em Belo Horizonte, vou aproveitar pra ir lá no Pátio Savasco, pra ver onde que a Fanny vai no cinema, sabe? Então, é bem legal, assim, eu tá mostrando Belo Horizonte pro resto do país. Ok, Paula. Meninos, nós podemos fazer mais perguntas no segundo bloco? Vamos rapidinho pro intervalo, tá? Passa rapidinho, né? Já já voltamos com o bate-papo com a Paula Pimenta e com os estudantes premiados no concurso da Assembleia Legislativa de Minas. Já já! Passa rapidinho, né? 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 Obrigado.